Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal Lincoln Pomar e Plantas. Hoje estou prestes a mergulhar profundamente com vocês em um super-alimento incrível que pode transformar a sua saúde. Estamos falando da chlorela, uma pequena alga verde com um potencial surpreendente. Prepare-se para descobrir todos os credos deste super-alimento que pode revolucionar a sua vida. Então já não se esqueça pessoal de deixar o seu like, se inscrever neste canal e compartilhar esta informação com todos os seus amigos. Vem comigo! Primeiramente o que é chlorela? Primeiro vamos entender que a chlorela é uma água verde unicelular microscópica que se desenvolve em água doce. Apesar de seu tamanho diminuto, a chlorela é um potencial nutricional. Ela é rica em vitaminas, minerais, proteínas e uma quantidade impressionante de clorofila. A clorofila é um pigmento verde responsável pela fotossíntese de maioria das plantas e tem propriedades notáveis. Benefícios da chlorela Um dos principais benefícios da chlorela é a capacidade de desintoxicação. Ela ajuda o corpo a eliminar toxinas, até mesmo metais pesados, tornando-se uma verdadeira aliada na limpeza interna. Reforço do sistema imunológico A chlorela também fortalece nosso sistema imunológico. Suas propriedades antioxidantes combatem radicais livres, protegendo nossas células e ajudando a manter uma resposta imunológica saudável. Digestão e saúde intestinal Ela promove uma digestão saudável e mantém a flora intestinal equilibrada. Isso significa um sistema digestivo mais eficiente e menos problemas intestinais. Energia e vitalidade A chlorela é conhecida por aumentar os níveis de energia e combater a fadiga. Se você se sente cansado com frequência, isso pode ser um grande impulso. Muitas das vezes, a gente também chega cansado do serviço, do trabalho, e a gente quer repor essas energias. A chlorela ajuda a eliminar as toxinas que podem causar problemas cutâneos, deixando a sua pele com uma aparência mais radiante. Gerenciamento de peso Se você está buscando o gerenciamento de peso, a chlorela pode ser uma aliada valiosa. Sua sensação de saciedade pode ajudar a controlar o apetite. Como consumir a chlorela Agora você deve estar se perguntando como pode incorporar a chlorela em uma dieta. Ela está disponível em várias formas, como pó, comprimidos ou cápsulas. Você pode adicioná-la a smooth, sucos e até mesmo saladas. Lembre-se de seguir as instruções de dosagem recomendadas. Em resumo, a chlorela é um super alimento incrível, que oferece uma série de benefícios à sua saúde. Desde desintoxicação até o reforço do sistema imunológico e energia. Ela pode realmente transformar a sua qualidade de vida. Se você gostou deste vídeo e aprendeu algo novo, por favor, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal para mais conteúdos sobre pomares, plantas e alimentos que podem ajudar você a ter uma vida melhor. Então é isso pessoal, muito obrigado e fiquem com todos os conteúdos.